Ô, Diogo, é... seu áudio tá estourado. Estourado, tipo, muito? É, tá, tipo, assim, cara. Caralho, porra, não tá assim, não. Tá, tipo, assim, não. Caralho! Fala, galera, que é logo em preço. Tá, não. Duvido que o áudio tá assim. Puta, que áudio ruim, pai. Meu Deus do céu, faz isso, não. Tá, tá assim. Tá, não, rapa. Tá assim, rapa. Fala, galera, eu sou o Diogo. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, uma corridinha de panto, mano. Tem tempo que eu não trago a corrida de panto aí, beleza? Só bora, mano. Lembrando que no serviço tá o Aguchinel. Vamos lá, né? Não é o Aguchinel. Vamos lá, hein? Gente, tem 20 gente na corrida aí, velho. Tem 20 pessoas. É o quanto que as fazem, né, Diogo? Nossa, já bateu na bola, como? Ai, ferrou. Não, freia atrás. Vou tentar ir pra... Ah, não deu, não. Vou esperar alguém bater em mim aqui. Dá um tantosinho. Vai, bate aí, vai. Ajuda aí, vai. Ajuda, vai, vai. Vai, vai, vai que dá. Vai que dá, rapaz. Vai. Fé, vai, vai. Fé, fé. Fé. Vai, vai. Bora, vai, vai. Vai que dá bom, vai que dá bom. Vai que dá bom. Vai que dá bom. Eu tô afim de fazer isso de novo, não. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, vai. Vai, tá bom. Vai, vai. Vai, vai. Bolado, bolado, bolado. Calma. Ah, moleque doido, mano. Eu e tu? Calma na curvininha. Tá ligado que aqui é... Broderide, né? Calma. Ó, galera. Meu panto, ele é bugado. Atrás é transparente. Tá ligado? Vai, tinha mito. É mod? Ai, meu Deus. Sim. Tô olhando aqui pra ver se não tem nada de check que eu esqueci de pegar, né? Que fala. Vamos lá, hein? Calma aí, Augusto. Tô com medo de aqui ter que pular... Ah, aqui é safe. Tô com medo de ter que pular. Calma, calma. Pra pegar check, tá ligado? A diferença do meu panto pro teu, velho. O teu panto é de Deus, o meu é do capiroto, velho. Olha só. Todo cheio de... Sem fundo. Bagulhoso. Esse é todo... Sem as partes, né? Sim, mano. Tô pra guerra e voltou todo baleado. Sim, mano. Ai. Ai, buga não, panto. Bugar não, gordo. Bora. Boa corredinha de panto é like, hein? Boa corredinha de panto do uso. Panto é legal porque ele é pequenininho, né? Sim, mano. Eu gosto da corredinha de panto, velho. Mas a gente não faz... Ih, que da hora, velho. Essas escadas aqui. Caraca, que da hora. Brother, bota a binã aí, vai dar isso. Sim, mano. Eu tava pensando naquela parte das fumaças, mas essa aqui acho que ficou melhor, hein? É só não acelerar muito, mano. Essa área a gente viu aqui as fases. É só não acelerar... Ai, calma. Cai não, né, continueiro? Cai. Ah, foi mal. Bateu em mim, não foi? Fui. Não, eu bati atrás, eu que tava errado. Sim. Não, mano. Na outra hora eu tava errado lá de restaurar e tu meio salvou, tá ligado? Eu fico sério. Tá, mas... Ai. Betinha é medo, tu fala. Sim. Isso aí precisa ser... Tinha shag aqui antes, não tinha? Tá gravando, tá gravando. Medio de estar gravando. Eu no começo aqui da corrida, eu tô junto com os caras. Putz, sério, mano? Sério que não tinha shag? Mentira, eu tô aqui no pneu. Ah, bom. É, pô, tinha sim. Tá doidão de aço. É, é. Tá doidão. Tá doidão de aço, mano. Boa. Tá onde aqui agora? Ai, eu vou aqui. Ó, ladeirão. Eu tinha adicionado uma corrida de panto, galera. Eu ia chamar outra corrida aqui e na hora que eu chamei, deu erro lá. Aí tava essa aí embaixo, assim, sabe? Pra mim... Falei, mano, eu lembro de ter adicionado essa corrida, mas nunca gravei ela. Ah, vai ser ela mesmo. Tá ligado? Fora que tem um monte de corrida... É, tá legal. Fora que tem um monte de corrida que eu adiciono e esqueço depois de gravar, tá ligado? Fica lá no... Tem. No bagulho e eu esqueço. Fica mofando, né? Não, é porque tem vezes que eu pego assim e saio adicionando um monte de corrida, sabe? Fica assim, ah, depois eu vou gravar essa, eu vou gravar essa, eu vou gravar essa. Só que... Pro adiciona, porque senão depois você esquece de gravar. Sim. Eu deixo no favorito. Sim. Eu tenho feito assim agora. Panto abandonado ali, né, Diogo? Tem que restaurar? Sim, mano. Tem que restaurar aqui, Augusto. Tá, é, acho que sim. Eu acho. Ah, não. Não, não, não. Aqui tem uma portinha que eu nem vi, mano. Caraca. Caraca. Aqui, restaura que ele sai de frente. É, pelo menos o criador botou desse jeito, né? Provavelmente vai ter mais gente restaurando ali, achando que é pra bugar no limbo e não é, né? Ou então o cara conhece o mapa e já vai sacar na hora. É, mas eu jogo GTA desde o começo e não lembro daquela rua ali, né? É, eu também. Eu jogo GTA há um ano e não lembro. Então. Eu jogo GTA no videogame e não lembro de ter visto aquilo ali. Eu jogo GTA no celular e não lembro. Eu jogo GTA da Rockstar e não lembro de ter visto aquilo ali, né? Tá ligado? Ih, tapou a piscina, no inutilismo, olha. Tá a porra, velho. Caraca, tu vai ver depois da... A piscina. Depois da época da hora da piscina. Vai te dar uma porradão que tu vai ver. Eu tô preso na piscina aqui. Ah, não. Ó, tem muito check, hein. Espero que tenha mais parkour aqui. É a hora que vai te lançar, mano. Quase eu... Furei o escapamento ali na árvore. Será que é aqui? Não tô sabendo. Quando eu furar escapamento, o Fox, acho que ele dá com escapamento. Furado. Tá não, rapaz. Ô, nem aqui não, mano. Eu acho que tem que restaurar. E o Fox tá vindo o barulho. Mas não é o motorista não que tá gritando? Bobo, Bobo. Não. Quando eu dirijo, meu pai dirijo. O Zéu dirijo. Bobo, Bobo, Bobo. Na hora que meu pai ouviu o barulho, meu pai falou. Eu acho que ele tá com escapamento curado. Sim. Se fosse o Avenge fazendo esse barulho, a gente ia falar que ele tá furado, tá ligado? Porque ele toma furado, né? Aí meu pai é moleque doido, aí falou. Eu acho que ele tá com escapamento curado. Aí, realmente. Mas nada que um band-aid não resolva. Uma fita preta. Uma durex. Sim, mano. Aquela cinza. Qual o nome é aquela cinza? Durepox? Durepox, não. Durepox, que é tipo uma massinha. Sei, eu tô ligado. Não, mano, é isso aí. É de colar com a mão, rapaz. Não, eu tô falando aquelas fitas cinzas. Eu esqueci o nome agora. Silvertape. Silvertape. Silvertape, sim. Silvertape. Aquela fita é pico. Aquela fita dá pra colar até operação, mano. Se você fizer uma operação na perna aí, ó. Dá pra colar... Não precisa nem consturar. Sério mesmo. Aquela fita lá é insano. Não precisa nem passar ponta, né? Passar silvertape. Não, precisa não. Sério mesmo, sim. É... Quer falar? Que a corrida tá da hora, você ia falar. Ah, lembrei. É... Dupla face, aquelas da 3M, tá ligado? Sim, sim. Falando em 3M, ó. Se liga, meu headset, galera. Colei tudo com fita preta 3M. Que tava... Ficando com os mal contatos. Fala, sim. O do Avenger que tava dando pau. Tinha nem 3 meses, parece. Mas aí não é cuidado, né? Fala. Meu headset eu tenho LSD de 2015, 2014. Quando eu ganhei do inscrito lá. Pra quem não sabe, eu ganhei esse fone aqui de um inscrito. Lá no comecinho do canal. Caraca, acabou no mau fogão ali. Ih, rapaz. Vai terminar já? Hum... Vai acabar, ó. Poxa, eu vou chamar outra, né? Não gosto. Fou muito curto, galera. Chamar uma corridinha de panto aí só pra finalizar já. 3 horas depois. Será que agora vai? Porque, galera, eu tentei... Tentei chamar dois serviços de panto. Um antes desse aí, que era outro serviço nada a ver. Tentei chamar esse serviço agora há pouco, mas, cara... Eu tava jogando com uma galera que não sabe jogar, mano. Sério mesmo. A galera não sabia restaurar, não sabia respeitar o pessoal. Aí eu falei, ah, mano, vamos gravar só a gente mesmo. E toda vez que eu for chamar um serviço, que a galera for jogar assim, mano... Sério mesmo, eu não vou jogar com eles, velho. Fiquei, cara, 15 minutos, 20 minutos num serviço, velho, que a galera não restaurava, mano. Pô, sacanagem, galera. Eu não sabia jogar, Diogo. Pô. No caso, eu... Quando for assim, eu vou chamar só vocês, sério mesmo. Não tem como, velho. O triângulo tá quebrado, né? Senão não sai o vídeo, mano. Só atrás, mano. Sai o patino. Sabe o que acontece? Aqui chegou uma parte lá, mas vocês vão ver. Uma parte que tem os gols. Vai ter uma parte lá que é meio longe da onde restaura, tá ligado? Tá. Não fala nada, não fala nada. Vamos ver. Aí, não. Eita, pega. Não, tá certo. Calma. Aqui, Zé, aqui embaixo. Desce aqui, ó. Vai por aí não, vai por aí não, Zé. Eu fiquei preso. Tomei uma bunda desse tamanho aí. Mas vai ficar comigo. Tomei uma bunda desse tamanho aí. Ai, não cai esposa, não. Olha, eu fiquei... Se não ficasse preso uma bunda desse tamanho aí... Sim, o Assassin tem burrão. Ah, eu vou explodir. É burrão. Fica na tua aí, rapaz. Ai, bora, Zé. Burrão. Ah, agora eu passei. É burrão, né? Vamos ver quem vai ficar primeiro, então. É o que? Não, o burrão que eu falo é bunda, burro. Quem é útil mesmo? Bom é burro. Ah, entendi. Não é burro de... Não é burro de... Dois mais dois igual a cinco, não. A Sasha achou que ele tá achando de burro? Sim. Entendeu? Não, moço. Isso não... E eu passei errado na sequência. Eu também. A sua maior inteligência na internet. Ai, fecha no... Ai, Zé, foi aqui, mano. Os moleque ficaram emocionados. Eu não passei mais daqui, mano. Ah, eu não avisava, mano. Eu queria descobrir. Não, mas agora não vai ter problema, que é só nós. O pessoal não restaurava, cara. Não, eu sei. Mas eu queria ver a dificuldade, sentir, tá ligado? Ah, sim, sim. Então, galera, para e pensa. Ficar 15 minutos desde a hora que sair de lá da ponta do começo da corrida até aqui. Ai, meu Deus. Travado no que é esse cara aqui? Tu vai ver uma partezinha aqui que tem que pular? Os malucos ficavam fazendo fila aí, Zé. Onde você tá agora? E não deixavam entrar aí nesse vão, tá ligado? Aí tu caí? Cai nesse buraco aí, ó. Tá vendo? Toda hora caí nesse buraco. E tinha algum emocionado aqui. Só caí porque eu tava de lado pro monitor. Agora eu tô reto. Calma aí, Augusto. Não, Augusto. Não, Augusto, não. Tu vai fazer igual os carinhas que eu tava fazendo. O assassinato ainda não chegou aqui? É pra lá, é pra lá. Eu sei, mas quase eu caí igual os malucos que tavam me empurrando. Porque eu caí nesse vãozinho, Zé, onde você caiu, tá ligado? Aham. Eu tava caindo toda hora aí, os malucos. Toda hora batiam em mim. Cuidado, Augusto. Meu Deus. Paz do gol aqui é tensa, velho. Burris. Eles estão no gol? Vamos ver se tem que ir devagar. Paz do gol, é. Então, Zé, para e pensa. Com 20 pessoas na corrida, eu caí de novo. É. 20 pessoas na corrida sem ninguém restaurando, tá ligado? É. Aí fica impossível, né? Que isso, né, Stauron? É, porque são doentes, sei lá, mano. Achando que vai ficar transparente, vai voar, vai precisar um poder, vai jogar pra cima, sei lá, mano. Porque os caras que pagaram o IPTU do bagulho e não saiam dali mais. Tá ligado? Caraca. Aí é complicado. Volta aqui, Augusto. Eu só sei que eu caí de novo. Foi no final, Jô. Esperando. Ih, já? É só isso? A corrida é pra... Até quando você ficou 20 minutos pra isso, Diogo. Fiquei 20 minutos pra sair aqui do gol, Zé. Meu Deus, eu não teria mais essa paciência, mano. Pra você ver. Tentei chamar a corrida duas vezes, mano, ainda. Tentar mais cinco minutos e já era. Os caras não deixavam. Nossa. Ai, meu Deus. Caiu um buraco, né, moço? Sim, caí no buraquinho ali. Sim. Aê, finalmente, galera. Três minutos, galera. Mas sabe o que que é? É o pessoal emocionado, né, que fala. Boa dia. Fiquei 20 minutos no bagulho até aqui, velho. Tá no lixo, não é, tá? Tô. Um ridezinho coroa. Tô sentado aqui no... No sofazinho do Avenger. Já acaba aqui? A Avenger. Tá me vendo, Diogo? Ai, tô vendo. Caraca. Ai, que minha nossa. Cadê? Ai, acaba aqui. Pode ir, Emilão. Caraca, velho. Corrida pequenininha, galera. Eu fiquei 15 minutos na corrida, mano. Pode terminar, Zé. Eu quero você. Pode ir, vai. Não, o Guilherme terminou, pode ir. Vai. Eita, sassi. Luta, galera. Valeu, gente. Galera, eu não sabia. O Zé ia terminar e ia dar a ANC. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse like boladão, façam o canal dos moleque que tá na descrição. É nóis, valeu. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. 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 E aí, eu espero que vocês tenham gostado.